Salve, salve galerinha, como é que cês tão, hein? Hoje tamo aqui de KS14M Haha, zoeira, cês tão de KS14D Só que tá um frio, mano, um frio que não dá pra correr, não Começa a correr, as pernas começam a tremer, mano Como não começa a dar, balançar, balançar Não dá pra correr, não Tá pra mandar de boa, tranquilinha Recentemente aí, ó, cara perguntando Se vale a pena KS14M Ou KS14D Mano, é óbvio que vale a pena no KS14D, né, galera? Eu nunca andei no KS14M, mas seria como se fosse isso aqui Seria como se fosse isso aqui, ó Tem uma bateria de 1700Wh, ó, que eu tô consumindo 13, 15 Ele faz isso aí mesmo, de 8 a 10km Então, não passa muito longe do que ele promete, não Porém, depois dos 50%, a bateria dá uma riada, né, segundo os caras, começa a cair Aí você começa a fazer 17, 16, 15, 14, até chegar em 12km 12km seria o quê? 12km seria isso aqui, ó Ó Nossa Apesar que o 14D também chega nessa velocidade Porém, quando a bateria tá em 10%, aí fica nessa velocidade e vai até zerar E você só consegue andar em retas Mas, na dúvida aí, eu sou muito mais do 14D Apesar de ser bem mais caro, né Mas pelo menos Você já tem uns 15, 18km de autonomia Você tem 28km de velocidade Que é uma velocidade que, assim, dentro da cidade É que nem se fosse uma bicicleta Sabe aquelas Você começa a andar de bicicleta Daí você começa a ficar craque Você começa a manter uma veste de 28, 25, e tal É a mesma coisa Porém, aqui você tem a vantagem de você não cansar, não suar E ainda subir qualquer morro, né Porque o KS 14D sobe qualquer morro Então Pra você aí que tá querendo Comprar um monociclo pra ir trabalhar, né Pra Olha só Isso é um desvio Eu arrancava a porta, tiozão Mas eu já tô acostumado Os povos não ouvem mesmo Não escutam Eu esqueço de pôr essa porra da luzinha pra piscar É isso aí, galera Bem, então A galera que tá Começando Com Entrar no mundo do monociclo elétrico Eu acho que o mínimo, galera Pra vocês entrarem É o KS 14T É o mínimo Assim, se você mora numa cidade Que seja só reta Até o V5F Seria uma boa escolha Meu Deus do céu O que que é isso aí Tia Zona tá doida, né Então, galera É Até um KS Até um KS Um V5F Seria Uma boa escolha Pra começar Aí entra a questão Da ladeira, né Galera Porque O V5F Apesar dele ter mais autonomia Que o KS 14M, né Sei lá Ele faz uns 12, 15 KM O problema dele é que ele é muito lento Assim, 25 KM, né O carro 14M é mais lento? É mais lento Só que Em questão de ladeira Segundo, né A Kingston Ele sobe melhor Do que o O V5F Então Vai muito assim Do que você vai escolher, né E Assim Paladeira Eu acho Os monociclos da King São melhor Porque Os monociclos da Emotion, né Segundo os caras, né Que tem Diz que ele Se você forçar muito Na subida Ele para Ele para Ele simplesmente Ergue o pedal Manda o seu descer Aí você tem que desligar E ligar o monociclo de novo E No Kingston Isso não acontece No Kingston Quando você está forçando ele mais Ele simplesmente Te dá um Um Tiltback Aí joga Você pra trás E você continua Subindo o moço Porém É A chance de dar um cutoff Essas paradas Se você forçar muito A gente De ficar insistindo, né Nesse tiltback É maior Você pode aquecer a bateria Não sei O que acontece lá E Ele desligar Já na Emotion Isso não tem, né A Emotion Ela preza muito Pela segurança Então Eles mandam o CDC Mesmo do bagulho Então Isso é muito relativo Não, né Mas Eu acho que No mínimo Pra você começar Seria Um KS14D Ou um V8 Do V8 dos normais Não precisa ser o V8F Que já são monociclos Que sobem Em 30 graus Inclinação É Já tem uma potência Razoável, né Pra enfrentar a subida Uma velocidade boa Que são os 30 km Então isso eu acho Muito importante Na hora de Você estar adquirindo Aí um monociclo Que nem um amigo nosso Aí falou Que ele vai pegar a subida Mano Esquece monociclo Abaixo de 30 graus De inclinação Esquece Você tem que pegar o monociclo Com 30 graus De inclinação Pra cima Se você pegar Abaixo disso É muito provável Que Você vai acabar Ficando Vai ter que descer Em um morro É Ele não vai aguentar Subidas muito forte Por isso que eu falo É melhor Você pegar um KS14D Que é o mais barato Que você tem certeza Que vai subir qualquer ladeira Do que você arriscar Em um Um V8 Por exemplo Que pega até 28 graus Aí pode ser Que você pega uma ladeira De 28 graus E você não consegue subir Apesar do V8 Ser aro 16 Que O aro também conta muito O aro maior Esses buracos Que nem eu estou passando aqui Você sente menos E pra mim Eu acho que o aro 16 É o melhor aro Assim pra cidade Você tem uma Manobrabilidade boa Você tem uma Estabilidade boa Deixa eu usar uma O povo veio falando com o celular Acho que eu sou doido Aqui ele já está Olha que nem aqui Eu estou subindo a 23 24 Se fosse um KS14M Eu não sei Quanto Estaria subindo Mas Seria uns 15 Sei lá 12 KM Por aí Ou até menos Então eu não tenho Eu não peguei O KS14M Pra mim testar Pra mim saber Realmente O que que ele Como que ele anda O que que ele faz Mas Mas eu acho Que seria pior Muito pior Do que isso Eu já acho Que o KS14D Assim Alguns momentos Ele deixa A desejar Assim Porque Ele realmente A bateria Ele é pequena Agora Imagina você pegar Um KS14M Que a bateria É menor ainda E O monociclo Assim Ah Tem uma diferença Boa no preço É óbvio que tem É praticamente Dois contos Diferença Né Acho que é 1800 1900 De diferença Do preço Mas vale a pena Porque Você tem outro Monociclo Completamente Diferente Um do outro O KS14M Eu recomendaria Mais Pra quem vai Dar pra criança É isso aí Eu recomendaria Mais pra quem Vai dar Pra criança Pra quem Vai Sei lá Só usar como Lazer Ou quer aprender Daí achou Um modelo Barato Entendeu Que seria O ideal Porque assim Por meio De louco Que nem aqui Se o KS14D Nessa subidinha Vou dar uma Força Até onde ele vai Ele vai 22 20 Agora Pensa Num Num KS14M Quanto Que você iria Aqui 10km 8 Sei lá 12 Não sei Quanto que Ele conseguiria Subir Aqui Então É isso aí Que eu falo Pra vocês Porque muita Muita gente Comprar o KS14M Eu vejo Lá nos Grupos Da Elétric Lá Nos Caras Que vêm No meu Canal Às vezes Eu converso Com pessoas Que já Teve E fala Que se arrependeu Que devia Já ter Partido Logo Vendo Hoje Nos Dias De Hoje Eu Acho Que eu Devia Já ter Partido Para Um Modelo Grande Já De Uma V Deixa eu Sinto Aqui É Nos Dias De Hoje Eu Acho Que eu Devia Já ter Partido Para Um Modelo Grande Sei Lá Um V10F Um 18L Que Na Época Não Era Tão Caro Assim Um V10F Na Época Custava 7000 E Alguma Coisa Um 18L Custava 8000 E Pouco Um XL Custava Na Faixa Dos 11,5 Um 16 Não 16X Não Tinha Lançado Mas Tipo Era Bem Mais Barato Do Que Hoje Um Até Um Tempo Atrás Um XL Tava 17,5 V10F Tá 13 Conto Então Pra você Ver Que Hoje Bate Aquele Arrependimento Olha Aquela Época Que Tava Mais Barata Devia Até Aproveitar Mas É Isso Aí Galera Vocês Que Vão Comprar Agora Se quiser Comprar Um KS14D Pode Comprar Sem Medo Um Monociclo Que Acho Que Vale Super A Pena Apesar Da Sua Autonomia Ser Assim Entre 15 18 Km Em Retas E Subidas Fortes Entre 8 A 12 Mas É um Bom Monociclo Nunca Me Deixou Na Mão Tem Som Carrega Celular E Tem Um Ótimo Custo Benefício Bem Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Quem Gostou Deixa Seu Like Se Inscreve No Canal E Não Esqueça De Deixar Seu Comentário Sua Dúvida De Monociclo Elétrico Beleza Galera Ah E a Senha De Hoje É Lâmpada Verde Falou Fui É Nóis